Me fala uma coisa, você conhece o movimento chamado Maneirismo? Esse movimento foi muito importante, apesar de poucas pessoas conhecerem. Ele foi fundamental na transição entre o Renascimento e o Barroco, porque ele trouxe uma nova forma de ver a arte. Os maneiristas falavam que os renascentistas haviam feito tudo o que tinha de ser inventado, e de ser feito, eles já tinham feito. Então eles iam buscar uma maneira diferente de pintar, por isso que pegou o nome Maneirismo. E introduziu características fundamentais do Barroco. Se você gostou desse assunto, vem aqui no canal, tem um vídeo especial que eu falo sobre esse movimento e vários outros. Se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilhe nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho